No vídeo anterior, eu comecei a falar sobre a morte e disse que morte é transformação. Bom, a gente, para sair de um lugar e ir para o outro, é sempre necessário algum nível de transformação. Então vamos falar sobre isso hoje. Será que você acordou? Será que você é desperto diante desta transformação? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Oi, pessoal! Antes de você continuar assistindo o vídeo, eu tenho só um recadinho, que é o meu próximo evento. Retiro em Santa Catarina, na Praia de Garopaba, do dia 16 a 24 de novembro, O Amor é o Poder. É um retiro que está imperdível, gente. Nove dias de tempo de qualidade comigo. Eu sou professora espiritual. Mais informações aqui no descritivo do vídeo. E vou dar de novo aquele recado. Eu gravei um curso especial de meditação, que tem oito vídeos e ele é completamente gratuito. Você só tem que clicar nesse link aqui, acessar e começar a praticar hoje. Porque a meditação, lá no curso eu explico, não é algo que você tenha necessariamente que sentar e praticar. A meditação pode ser algo incorporado em todas as atividades do dia. Então, para a gente ter uma vida mais tranquila, uma mente mais calma, isso é importante, sim. Sabe que eu ando por muitos lugares do mundo e sempre que eu viajo, eu tenho um propósito. E o propósito é um encontro, encontrar alguém, encontrar às vezes algumas pessoas para participar de uma experiência diferente. Hoje, eu tenho viajado e tenho conversado com professores espirituais, com pessoas que têm uma visão diferente da espiritualidade, da vida. E eu tenho entrevistado essas pessoas. Tenho um propósito nessas entrevistas. Eu estou filmando um documentário, que deve ir ao ar, talvez, o ano que vem ou talvez depois. Mas você vai saber. Por enquanto, eu estou nesse processo de filmar. O que é bacana, o que eu tenho percebido, são as similaridades entre essas pessoas. E uma coisa bem interessante é que todos eles passaram, de alguma forma, por algum processo de morte. Pode ter sido uma experiência quase-morte. Pode ter sido uma profunda transformação em que algo que eles eram definitivamente morreu e surgiu outra coisa. Bom, a morte é um passo importantíssimo nessa jornada do despertar. E quando te perguntam, você é desperto? Quando você se pergunta se você está desperto, já despertou? Ou quando você olha alguém e faz essa pergunta, será que essa pessoa é acordada, desperta? O que isso significa? Olha, tudo isso são terminologias da mente. Então, desperto, não desperto, isso não importa muito. A gente está tentando aqui igualar uma linguagem, né? Mas o desperto, que se diz hoje, é aquela pessoa que sabe que não é aquilo que a maioria das pessoas pensa que é. É aquele que tem uma vivência profunda da morte do ego, ou de que o ego é totalmente passageiro, efêmero, transitório, e que vai morrer mesmo. Então, a gente pode simplesmente ignorá-lo, ou do jeito que eu acredito que é mais gostoso, abraçá-lo e acolhê-lo. Muito bem, sabia que na antiguidade eram feitas cerimônias para as pessoas passarem por essa experiência de morte, a fim de terem uma iniciação nos mistérios? Eu estudei isso lá longe, na minha adolescência, quando eu era muito curiosa sobre a história, os mistérios e tudo mais. Então, eu li que na antiguidade existiam escolas de mistérios, eram assim chamadas. Então, existiu a escola pitagórica, existiu a chamada escola de sagres, em Portugal, que era uma escola de mistérios também, escolas em Roma, escolas na Índia, associações, grupos que tinham por objetivo uma profunda transformação do ser humano para que ele se tornasse um mestre, um iniciado, assim era chamado. Eu vou dar aqui para você dois exemplos. Um que eu li a respeito do Antigo Egito. Então, era dito que lá no Antigo Egito, quando os discípulos podiam se tornar o hierofante, o sacerdote daquela tradição, eles tinham que passar por uma cerimônia de iniciação, onde a pessoa era colocada num estado profundo de meditação, tão profundo que praticamente o corpo ficava num estado de catalepsia, ou um estado semelhante à morte, mas não tinha morrido. E nesse estado de praticamente morte, imobilidade, a pessoa era colocada dentro de um sarcófago, e esse sarcófago era preenchido de óleo, então os sacerdotes saíam, deixavam ali. E quando voltavam, tinham duas opções. Ou aquela pessoa tinha morrido, ou ela era ressuscitada, retornava à vida, e então se transformava no hierofante, o grande sacerdote. E para eles tudo bem, se morreu, só não passou na prova e está tudo certo, vai viajar com Osíris para o outro reino e está tudo certo. Mas era uma cerimônia de iniciação, onde a pessoa passava pela morte. Gente, são histórias, eu não sei se isso é verdade, mas eu estou usando aqui para ilustrar o que eu estou falando. Um outro exemplo é o chamado batismo. Então dizem que João Batista era aquele que vivia às margens do Rio Jordão, me parece, na Palestina, que vivia no deserto e batizava as pessoas. Então o que era o batismo? Se não, também uma cerimônia de iniciação. O batismo, na sua origem, ele era praticamente um afogamento. Então a pessoa era mergulhada na água e ficava ali um pouquinho para quase afogar. E nisso de quase afogar, ela tinha aquela visão da morte, do mundo espiritual e um contato com a efemeridade da vida. Quando a gente percebe que a vida, essa aqui que a gente acredita que está vivendo, é algo completamente passageiro, transitório. Se a gente pensar na vida humana, comparado à vida de uma árvore, a sequoia gigante que vive dois mil anos, que tem aí uns dois mil anos. Se a gente pensar na nossa vida, comparado à vida de uma estrela, o que nós somos? Nada, né? E a gente dá tanta importância a cada migalhinha de coisa da nossa existência, que é tão passageiro, tão efêmero, e a gente se preocupa tanto, e fica louco, e fica ansioso, e deprime, e tudo mais, por praticamente nada. Diante da grandiosidade de tudo que há, ok? Não estou menosprezando a sua experiência. Só estou dizendo que diante da grandiosidade da existência, o que é esse pedacinho da nossa vida? Da minha vida? O que é aquele desentendimento com aquela pessoa, né? O que é uma perda que a gente tem? A gente perde e ganha o tempo todo, tudo é transitório. Mas voltando aí, a morte, né? Por que faziam isso? Por que é que afogava a pessoa, ou forçava uma experiência quase morte? Porque diante disso, nós percebemos com uma vivência a transitoriedade da existência. A gente percebe que o ego, assim como ele foi construído, assim como ele se transforma, e ele praticamente morre a cada dia e renasce, quando a gente dorme, a gente morre e renasce no dia seguinte. E toda essa transitoriedade, a gente, quando de fato percebe e tem a vivência de que a qualquer momento, em qualquer instante, pode ser no próximo segundo, você e qualquer pessoa à sua volta está sujeito à morte, a sair dessa existência. Quando a gente tem essa vivência, a gente tem, simultaneamente, a vivência do Eterno. Eu te digo isso porque eu passei por uma experiência assim, não estou contando nada teórico. A minha experiência foi de sair do meu corpo, de perceber uma outra realidade, de perceber um amor indescritível, uma paz absoluta, e a não separação com nada. Simplesmente ser. E por mais que eu possa falar disso, é impossível descrever essa experiência. Então, quando a gente tem essa vivência, ao mesmo tempo que a gente tem a vivência do Eterno, a gente tem a vivência de que o Ego, a personalidade que a gente usa aqui na Terra, é passageira. E por ser passageira, ela perde a enorme importância que nós damos a ela. Então, voltando à pergunta, né? Você é desperto? Alguém que você conhece é desperto? Tal mestre espiritual é desperto? Como é que a gente pode saber isso? Bom, esse despertar, esse acordar, significa que eu acordo para a realidade, para a verdade, de que a existência é transitória. E ao mesmo tempo, eu acordo para a verdade de que eu sou o Eterno. Olha aqui, de novo, o paradoxo. A existência é transitória. Tudo o que acontece, passa por você. Do mesmo jeito que veio, vai. O Ego, do mesmo jeito que nasceu, vai morrer. E ao mesmo tempo, o Todo e o Eterno estão em mim, e eu percebo isso. Talvez, para você, agora, isso já seja uma realidade. Mas se não é, o simples fato de você saber isso, pode te dar a oportunidade da experiência, pode te dar a oportunidade da percepção real. E percepção real é simplesmente uma mudança de ponto de vista. E eu falei, no vídeo anterior, eu acredito, sobre a evolução, né? A gente evolui. Olha, a gente transforma. O Ego se transforma todos os dias. Ele envelhece. Ele adoece. Ele fica mais gordinho, mais magrinho. Ele fica, talvez, com mais conhecimento. Talvez simplifique a vida. O Ego se apaixona, se apaixona, o Ego muda todos os dias. E a gente morre quando dorme, renasce quando acorda, todos os dias, não é? Mas algo em você sempre é. Sempre foi, sempre será. É ausente do tempo. É tudo o que existe nesse instante. E pelo simples fato de você saber isso, é muito possível que a sua consciência perceba. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Que história é essa de perceber? Que história é essa de ter uma percepção diferente? De mudar o nosso ponto de vista? Como que isso acontece? Então vamos lá? Eu te aguardo no próximo vídeo. Lembra que eu falei que são nove ao todo. Então se você não assistiu os anteriores, volta lá. E aguarde o próximo. Um beijinho. E aguarde o próximo vídeo.